E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de Free Fire, o vídeo de hoje tá sensacional, tá topzera demais, é um super vazamento, aí já tá confirmado, no dia 30 vai tá chegando a nova incubadora aqui, por nosso servidor e essa incubadora aqui é sensacional rapaziada, é topzera demais, é a skin mais bolada que tem aqui no Free Fire e eu tenho certeza que vocês vão curtir, então assiste o vídeo até o final, mas antes, se você não é inscrito, se inscreve no canal, bota assim, hashtag inscrito e bota assim, hashtag até o final, quero ver, pro vídeo é rapidinho, dois minutinhos, três minutinhos, dá pra assistir, até o final rapaziada, dá pra assistir até o final, mas vamos ao que interessa aqui, tô no site Free Fire Club, esse site aqui é topzera demais, tá ali ó, www.freefireclub.com, só entrar ali que é notícia direto todos os dias, beleza? Mas vamos ver aqui as skin tá aqui pra vocês aqui, vamos ler aqui a matéria todinha aqui do site, tá galera? Já que a gente pega a informação lá, a gente tem que trazer junto com as imagens aqui, daí eu tenho que divulgar o site dos camaradas lá, que é só, é sensacional, beleza? Garena confirma a volta da incubadora do Free Fire e Dino através do servidor Latam, já tínhamos noticiado aqui a volta da incubadora do Dino, através do servidor do Vietnã, agora foi a vez dos dinos voltarem para o servidor de Latam. Ah, Latam, Tuba, pô, não é servidor BR, mas vamos lá galera, calma, vamos com disciplina na humildadezinha aí que vocês vão entender legal, tá? Aí aqui já tá a imagem da incubadora aqui com esse Dino, caraca, esse Dino bolado, né? Caraca, muito top mesmo, beleza? Mas eu ainda acho o verde o mais top de todos, tá? Então vamos lá, como a maioria já sabe, o calendário do evento do Brasil costuma ser 90% igual ao servidor de Latam. E nesta terça-feira, dia 24, a incubadora Free Fire e Dino foi confirmada de volta a próxima segunda-feira, dia 30. Então vai chegar lá, vai chegar aqui galera, é praticamente 90% certo como os camaradas colocaram aí, beleza? Aqui tá os eventos diários que nós vamos ter aqui, ó, beleza? Aqui tem a recarga, aqui tem o evento supermercado que saiu hoje, né? Eu trouxe vídeo ontem de como ter acesso antecipado, mas já lançou, tá? E aqui tem o desconto de fim de ano, aí aqui tem as caixas de arma, aí aqui tem essa skinzinha aqui, tem esse carrinho, beleza? Aí no sábado nós vamos ter essa premiação aqui, no domingo nós vamos ter a parada da Katana, tá? Que é a pré-ordem do passe de Elite e na segunda-feira nós vamos ter o aqui, ó, tá confirmado galera, tá confirmado o Dinozinho aqui, tá vendo? Os Dino aqui, beleza? Vamos lá. Vale lembrar que apesar da similaridade dos calendários da Garena no Brasil, ainda não confirmou a volta dos Dino do Free Fire aqui para o nosso servidor, tá rapaziada? Mas já está esperado por boa parte da comunidade, a comunidade tá louca, cara, olha essa imagem, cara, aí é top zero demais. Confira quais os Dinos do Free Fire estão voltando através da nova incubadora, beleza? Tá o Dino azul, o Dino de luzes, né, que é esse daqui bolado, tá? Tá o Dino amarelo, tá o Dino rosa, o Dino da vaquinha, o Dino monstro e o Dino verde, que para mim esse daqui é o mais bolado de todos, tá rapaziada? O mais bolado de todos. Então deixa nos comentários o que vocês acharam aí dessa nova incubadora que vai chegando no dia 30, eu particularmente achei sensacional, cara, imagina, cara. Pô, minha filha quer esse Dino aqui, ó, já falou, pai, vai colocar dinheiro aí para colocar que eu quero esse Dino aqui, tá? Então vamos ver, galera, vamos ver. Então vocês deixam nos comentários aí quem é inscrito novo, bota aí, ó, hashtag inscrito novo, bota a hashtag até o final, quero saber quem está assistindo o vídeo até o final. Tamo junto, rapaziada, um abração. Ui!